Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas. Viva a vida com a mulher aqui, no Américo Barretão, Américo... No Barretão, aqui na cidade de Castro Alves, o jogo de volta de Crisópolis. 4x0 o jogo de lá para a seleção de Castro Alves aqui. Tem que perder por 3 gols e até a Cássica. Portanto, tudo a merceia aí da seleção de Castro Alves. Mas o time de morrer no campo, vamos ver o que acontece durante 90 minutos aqui na Arena de Castro Alves, com certeza. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida com a mulher, vamos que vamos nessa galera. Liga a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, meu brasileiro e brasileiro. Eu te amo, meu coração vem da Bahia, nossa terra amada. Estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol. A gente mora em um bom bom de Cruz das Alves. Cruz das Alves no jogo de volta, enfrentando a seleção de Crisópolis. O placão de celular, 4x0, botando 3x0, pode perder. E tem que fazer 4 gols de seleção de Crisópolis para poder partir para as penalidades máximas. No estado do Américo Barreto, quero registrar a presença do nosso embaixador, Silvio Contra Araújo, na nossa...